Gente, você quer melhorar a gastrite, a úlcera? Venha aprender esse suco, ó, maravilhoso. Pessoal, eu vou ensinar pra vocês um suco maravilhoso. Esse suco, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, regenerador, ele é bom pra gastrite, reduz o colesterol ruim, é rico em vitamina A, vitamina C, ele é prebiótico. Eu tô fazendo com manga, mas você pode colocar ou suco de laranja, ou maçã, ou morango, ou água de coco. Eu coloquei aqui 200ml de água, pedaço de manga, pode ser maçã, pode ser morango também. Se for laranja, você não coloca água, você só coloca o suco da laranja. Ou se for água de coco, também não precisa colocar nenhuma fruta. E agora, né, o principal é a babosa. Um pedaço, assim, mais ou menos, é, como se fosse duas colheres de gel de babosa. Mas antes de você fazer o suco da babosa, você tem que aprender a tirar, né, a toxina que tem na babosa, que chama aloína, tem um vídeo aí que ensina, viu? Depois você pode guardar na geladeira ou congelar, assim, que aí, quando você quiser, é só bater pra fazer o suco. Vamos lá, vai fazer um barulhinho aí. Pronto, pessoal, não precisa coar, viu? Mas se você é uma daquelas que não gosta de beber nada sem coar, é melhor beber coado do que não beber, né? Mas não tem necessidade, não. Eu tenho amigas minhas que sararam a gastrite, a úlcera com esse suco de babosa, gente. E é bom pro intestino também, tá? Esqueci de falar, que tem o intestino preso, a babosa solta bastante. Tem pessoas que eu mesma já melhorei com problemas nas marróidas, gente. Tanto com o suco, quanto com o supositório. Outro dia eu ensino como que faz o supositório. Gente, é muito gostoso. Não põe açúcar, tá, gente? Porque a manga já é docinha. Se for fazer com água de coco, água de coco também é docinha. Suco de laranja vai depender da laranja. Você escolhe uma laranja um pouquinho mais doce pra ficar um suco mais gostoso. O de morango já não fica doce, porque o morango não é tão doce, né? Mas é remédio, é nutritivo, é gostoso, faz bem.